Fala aí, rapaziada do Inteligência Limitada, o podcast mais casca-grossa do Brasil. Fala, Vilela, como é que está, meu irmão? Tudo bem com você? Cogos, eu tenho algumas perguntas para você, meu querido. Primeira pergunta é a seguinte, quando a gente fez o nosso debate aí, você afirmou categoricamente que você não idolatrava político nenhum, que você não tinha político de estimação. E aí, na mesma semana, você publicou no seu Twitter diversas vezes, falando que quem não apoia o mito ou quem não apoia o mito não é merecedor da glória divina, só quem está com mito merece Deus no seu coração, etc. Só se refere ao Jair Bolsonaro como mito, mito, mito o tempo todo. Primeira pergunta, você sofre de dupla personalidade? Você seria o novo fragmentado? Segunda pergunta, a gente sabe muito bem que o Adriles aí é um baba-ovo de Bolsonaro, assim, notório, né? Disse, inclusive, que tinha tesão no presidente quando estava lá na Jovem Pan. Não, não falei isso, não. O Bolsonaro era uma virgem com os lábios... Do ponto de vista de corrupção, era. Não sei o que, lábio de mel. É isso aí. Como é que vai ficar esse negócio, vocês dois aí, para decidir quem é que baba mais o ovo? Vai cada um morder uma bolinha ou vocês vão promover um duelo medieval aí para ver quem vai ser o baba-ovo oficial de Bolsonaro? Adorei. Vamos lá. Quem quer responder primeiro? Eu posso, eu posso. Primeiro. Você falou isso mesmo e qual foi a... Não, o contexto que eu falei que Bolsonaro era uma virgem como iracema dos lábios de mel é no contexto de corrupção. Não há nenhum escândalo ligado ao governo Bolsonaro, diretamente ligado à presidência, como houve, por exemplo, no Petrolão, no Mensalão, em que o governo do PT fez os maiores esquemas de corrupção da história. E aí toda vez que alguém, o Joel, o Guga, vai... Mas agora é corrupto. Qual? Aonde está? Eu acho, sinceramente, primeiro, não tem problema em idolatrar políticos. Eu não idolatro Bolsonaro. Eu idolatro Churchill, enfim, Marco Aurélio, imperador romano e outros grandes políticos que houveram. Não tem problema de idolatrar alguém que merece idolatrar. O Bolsonaro, ele é epítome e tradução viva da reascensão de um conservadorismo, e o meu conservadorismo esclarecido, estabelece como fundamento da civilização, da ordem, da economia, da sociedade brasileira. E isso foi sufocado durante 20, 30 anos, pela ditadura militar, que colocou um militarismo positivismo, pelos anos de governo do Lula, da Dilma, do próprio Fernando Henrique, que era um governo de esquerda mais ou menos radical. E isso o Bolsonaro reacendeu na chama da paixão. O tesão metafísica era uma piada que eu fiz em relação à possibilidade de conversar com o Bolsonaro. Não acho que ele é mito, eu acho que ele errou profundamente. Dizer que eu sou babaúvo de Bolsonaro é não ver o que eu tenho falado. Acho que errou no silêncio, errou naquela choradeira, errou em não criticar e atacar, atacar do ponto de vista legítimo e democrático. O fato de que existe uma ditadura do judiciário do Brasil, ele não fala nada disso, ele não cita o nome do Alexandre de Moraes, não é só ele que tem a possibilidade de ser preso, são amigos meus que foram presos, foram censurados, foram exilados, tiveram contas bancárias bloqueadas. Então o Bolsonaro é sim o epítome de uma reascensão do conservadorismo. Ele é, fez um bom governo, graças sobretudo ao grande Paulo Guedes, que rearranjou a economia do Brasil, que tornou o Brasil o país que mais cresceu na América Latina, a despeito de uma economia fechada por causa da Covid. Ele tem méritos, ele tem acertos e desacertos. Eu nunca babei ovo de ninguém, fiz piada. Talvez pelo brigadeiro ter um senso de humor menos acurado e uma impossibilidade cognitiva de aprender a realidade, não perceba o que é uma piada do que uma afirmativa justa. Critiquei Bolsonaro quando tem que ser criticado e elogiei. E não tem o problema, e não idolatro Bolsonaro, acho que ele é representativo. Tem o idolatro, mais uma vez, Marco Aurélio, Churchill e outros grandes homens de Estado, que esses sim eram grandes heróis. Você idolatra algum político e isso que ele falou do teu tweet? Eu não idolatro absolutamente ninguém, eu só adoro a Santíssima Trindade. Agora, justamente por ser um cristão, eu obedeço o que o Papa Pio X disse? São Pio X, que nós temos o dever de combater o mal maior. Nós não podemos ser omissos. Então, se em vez de vender cursinho sem vergonha, o brigadeiro trabalhasse em alguma coisa decente, como por exemplo, entrega... Ih, não deixa! Vem, brigadeiro! Pode tirar o fone, viu? Se você tivesse um trabalho decente, brigadeiro, se você, por exemplo, fosse um entregador de iFood, se você fosse um motorista de Uber, você iria entender perfeitamente o que eu estou falando. O Lula acabou com a categoria. O Lula vai destruir o setor. O Lula causou a desgraça de tanta gente no país, faliu várias empresas, as pessoas ficaram desempregadas, existe a censura, existem presos políticos do 8 de janeiro, existe a perseguição ao Alan dos Santos, a Ludmila Lins Grilo, existe também a liberação do aborto, a matança de bebezinhos. E nós tínhamos o dever de combater isso. Como é que você combatia isso? Você tinha a opção de votar no Bolsonaro. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode criticar o Bolsonaro, eu critico o Paulo Guedes aqui, que o Adriles elogiou, mas nós tínhamos o dever de impedir o mal maior que é o Lula. Sim, tem toda razão. Agora, para os isentinhos que vendem cursinho babaca, que nem você e o Nando Moura, o seu amiguinho, que veio aqui te socorrer, o teu namoradinho, aí tanto faz... Aí tanto faz o que acontece com o povo. Só um minuto, o que ele está falando, brincadeira. Aí tanto faz o que acontece com o povo. Vocês não estão nem aí para o povo, vocês são hipócritas, vocês são sinalizadores de virtude. Eu tenho vergonha de vocês. E outra coisa, quem tem dupla personalidade aqui, ô brigadeiro, é você. Porque você fala que não idolatra ninguém, mas você idolatra os seus namoradinhos do MBL. Você fala que não apoia ninguém, não acredita na política como um caminho, mas você está sempre junto do MBL. Ele e o Guinho, ó. Essas pessoas foram corresponsáveis pela eleição do Lula. O pior que o petista é o isentão. É o isento. É aquele que, como bem disse a igreja... Deus, na Bíblia católica, né? Na Bíblia cristã, quer dizer... É o morno. É aquele que fica no meio entre dois caminhos, do bem e do mal. Existia a possibilidade do bem, que era com o Bolsonaro. O bem, contestavelmente, em alguns sentidos. E o mal absoluto, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma ditadura. Graças, aliás, desgraças. Sobretudo, a omissão de pessoas como o Brigadeiro, como o MBL, como o Kim Kataguiri, por causa de questiúnculas políticas, ajudaram a afundar o país nessa fossa ditatorial. Mas aqui... Nessa é o cumprimento... Então, mais uma coisa aí. Só mais uma coisinha. Não, mas só para completar... Eu queria perguntar se você está conseguindo sentar, Brigadeiro, depois da surra que você tomou do gorgonoide. Opa!